Quando o mesmo conflito é observado no mesmo processo, muitas vezes em diferentes regiões do país, o Tribunal da Cidadania aplica o artigo 1036 do Código de Processo Civil. Entra em cena o recurso repetitivo. Recurso repetitivo representa um grupo de recursos especiais com teses idênticas em questão de direito. Funciona assim, o órgão colegiado analisa a delimitação da controvérsia e define se será afetada ou não. Caso haja afetação, os processos sobre o mesmo tema em debate podem ser suspensos até o julgamento do recurso repetitivo. Não é só o presidente do tribunal local que seleciona dois, um ou dois. O presidente do tribunal local pode selecionar um ou dois, esses um ou dois vão para o STJ, mas é o STJ que vai definir e o STJ pode definir em cima de um outro processo que não foi enviado ou não foi previamente selecionado pelo presidente do tribunal local. Mas no fim das contas é o STJ que vai, ao instaurar o incidente, instaurar a partir de um caso que ele, a STJ, entendeu que era um caso bom para que a discussão seja travada. Os ministros consolidam a tese e após o julgamento do recurso repetitivo, a decisão final é consolidada em forma de tema repetitivo, para melhor compreensão dos órgãos do Poder Judiciário e operadores do direito. A partir do momento que a decisão sobre o tema repetitivo é publicada, ela é aplicada aos demais processos que foram suspensos na origem. A preocupação com a observância do precedente qualificado, o recurso especial no âmbito do STJ, ela é objeto, inclusive, de estudos, de grupos de trabalho no CNJ e tem uma preocupação especial da Comissão Gestora de Precedentes do STJ para que se consiga esse convencimento da aplicação, de abraçar a sistemática, de que os julgadores, as instâncias ordinárias entendam que a sistemática justamente traz a segurança jurídica para o jurisdicionado ter o mesmo tratamento no âmbito de todos os tribunais e também para trazer essa celeridade. Para encontrar os temas repetitivos, basta acessar o site do STJ e clicar em Precedentes Repetitivos, em seguida, Pesquisa de Precedentes e em Informações Gerais, Recursos Repetitivos. Você pode acessar também a ferramenta de busca de precedentes e repetitivos no canto esquerdo da tela e adequar os filtros.